Oi gente, a receitinha de hoje é uma torta de carne moída simples, que é muito fácil de fazer, tanto a massa quanto o recheio, é muito simples e fácil e fica uma delícia, perfeita e para você comer no lanche da tarde ou até mesmo para você fazer naquelas festas de aniversário em família. Gente, pensa em uma receita maravilhosa, quer aprender a fazer? Fica comigo até o final do vídeo, já vai deixando o seu joinha, se inscrevendo aqui no canal se ainda não for inscrito e agora vamos lá aprender a fazer essa torta de carne moída simples maravilhosa, inclusive os ingredientes estão tudo anotado aqui também na descrição do vídeo, então qualquer dúvida é só ir lá, conferir ou deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês. Vamos começar aqui pelo recheio, que é bem fácil, numa panela eu coloquei um pouquinho de óleo e fritei meia cebola média, tá? Cebola picadinha, depois de dar uma refogada na cebola, vocês vão vir com uma cenoura ralada e vai refogar essa cenoura também, depois de refogar a cenoura, gente, sempre mexendo aí para não acontecer de queimar, depois de refogar a cenoura, vocês vão vir com meio quilo de carne moída. A carne moída que eu tinha aqui estava congelada, então eu peguei o saquinho e coloquei dentro de uma vasilha com água quente, por isso que ela ficou assim, ó, como se estivesse ferventada, tá? É porque eu coloquei o saquinho dentro de uma vasilha com água quente para ela descongelar mais rápido. E aí, gente, é só vocês irem misturando, misturando, tá? E aqui vocês já podem estar acrescentando os temperos. Os temperos que eu vou usar aqui são temperos simples, mas vocês podem estar acrescentando algo a mais que vocês gostem. Por exemplo, aqui eu coloquei o sal, quantidade a gosto, mas eu usei mais ou menos uma meia colher aí de sopa, tá bom? Acrescentei aqui também uma colherzinha de safrão, vou colocar uma colher de sopa de extrato de tomate para dar uma coisinha e um sabor a mais. E aí eu vou misturando, ó, conforme vai misturando, a própria carne, ela vai soltando uma aguinha. Essa água que solta da carne que vai fazer ela meio que dar uma pré-cozida, então vocês tampam e esperam secar. Gente, olha aqui, tá bem sequinha já, então já vou desligar o fogo e vou reservar. Agora a gente vai preparar a massa. Gente, olha só, para a torta nós vamos estar usando aqui esses ingredientes, que são duas xícaras de farinha de trigo, sem fermento, se você estiver usando a farinha com fermento, não precisa estar acrescentando fermento no final. E aqui, essa xícara é de 250 ml. Tô usando três ovos e aqui dentro eu coloquei já um dente de alho, que eu gosto de colocar na massa porque dá um sabor muito bom. 300 ml de leite em temperatura ambiente. Uma colherzinha dessa aqui, ó, de chá de sal, que como na carne já tem sal, então eu gosto de colocar bem pouquinho na massa, tá? 150 ml de óleo, meia caixinha de creme de leite e uma colher de fermento em pó para bolos. Agora vamos lá preparar essa massa toda feita no liquidificador. Primeiro de tudo, eu gosto de acrescentar os ingredientes líquidos, porque ajuda a bater, né, melhor no liquidificador. Aí então eu já coloquei o óleo, eita, coloquei aqui agora os 300 ml de leite, começou a derramar um pouquinho aqui, mas não tem problema. Vou colocar já o creme de leite também. Os ovos e o dente de alho. O dente de alho, gente, é opcional, viu? Se quiser não precisa pôr, mas deixa um sabor muito gostoso na massa. O sal, uma colherzinha, nem precisa ser cheio, ó. Agora nós vamos bater aqui esses ingredientes e a farinha de trigo a gente vai acrescentando aos poucos e o fermento é no final. Você que tá aí me assistindo, já deixa nos comentários de que cidade e estado você tá vendo esse vídeo pra eu me deixar um coração no seu comentário. Pronto, gente. Acrescentei aí por último, como vocês viram, né, o fermento em pó. Então agora a massa já tá pronta. Eu vou untar a minha forma e fazer a montagem. Vocês acompanhando tudo aí comigo. Olha, gente, aqui eu tenho uma forma untada com margarina e farinha de trigo. Ela mede aqui na largura, aliás, na largura, né, ali é comprimento. Na largura ela mede 22 centímetros por 30 no comprimento. Aqui agora eu vou passar pra forma metade da massa. Passar aqui metade da massa. E aqui agora, gente, eu vou espalhar essa massa na forma. Inclusive ela já até começou a fermentar, ó. Vocês percebem que ela já tá cheia de ar. Então espalha bem a primeira camada da massa. Agora vocês vão vir com o recheio, né, o recheio simples. Fiz o recheio simples, ó. Quando é torta de frango, eu gosto de deixar ela bem cremosa mesmo. Já quando é torta de carne moída, gente, eu gosto. Não gosto que o recheio fique cremoso, não. Eu gosto dele assim mais sequinho, ó. Da carne mais sequinha. Inclusive eu acho uma delícia pra tomar com café. Acho que fica muito bom. Aqui eu vou rechei ela bem. E aí vocês podem tá colocando aqui por cima do recheio. Requeijão tipo catupiry. Ou vocês podem tá colocando o requeijão cremoso mesmo, comum. Tá? Aí vai do gosto de cada um. Aqui eu não vou colocar... A única coisa que eu vou colocar aqui por cima vai ser fatias de queijo. Fatias de queijo ralado. Vocês vão precisar aproximadamente aí de 200 gramas, tá? Gente, aqui eu tô com 200 gramas de queijo mussarela fatiado. E agora eu vou colocar esse queijo aqui por cima, ó. Prontinho. Depois disso aqui, a gente vai finalizar com a outra camada de massa. Vou colocar por cima, ó. Raspar bem aqui, gente, o liquidificador. Pra conseguir cobrir aqui a torta. Prontinho. Agora espalhar bem aqui essa massa. E agora nós vamos finalizar com orégano. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então se você não gosta, é só não colocar. Aqui em casa nem todo mundo gosta também não. Mas eu vou colocar só um pouquinho. Pronto, gente. Eu vou levar pra assar. Meu forno já tá pré-aquecido a 200 graus. E assim que estiver pronto, eu volto aqui e mostro o resultado pra vocês. E a torta já está pronta. Ficou no meu forno 40 minutos. Aqui ela tá muito quente agora. Então eu vou esperar ela esfriar só um pouquinho. Aqui ela vai murchar depois que ela esfriar, né? Ela vai murchar um pouquinho. Aí eu vim aqui cortar e mostrar pra vocês o resultado. Olha aí, gente. Que resultado maravilhoso. Você que tá assistindo e tá com água na boca, não fique aí passando de vontade. Faça essa receitinha. Depois vem aqui nos comentários me contar o que vocês acharam. Se gostar, compartilhe, tá? Envie essa receitinha pra mais pessoas, no grupo da família, pros amigos. E façam, viu? Façam que eu tenho certeza que vocês vão amar. É muito prática, muito fácil, muito rápido de fazer também. Quando fazer, não esqueça de tirar uma foto e postar no Instagram e me marcar. Meu Instagram é aldobolosissi. O link eu tô deixando aqui na descrição do vídeo pra vocês. E é isso, gente. Não se esqueçam também de deixar o seu feedback aqui nos comentários. E a todos vocês que estão aqui me assistindo, meu muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.